Fala atiradores, tudo bem com vocês? Primeiro de tudo quero estar lembrando aqui que a gente está completando nossos primeiros mil inscritos do canal né, de forma singela aí, a gente quer estar agradecendo também, vamos fazer um sorteio em nosso canal, ok? Já tivemos anunciando aí, só quero anunciar de uma forma um pouco mais explícita aqui. Então, a gente fez vários testes aí nesses primeiros momentos do canal de slugs, ok? E alguns packs também. Mas assim, falando de slugs, a gente fez o Freire Guerra, a gente fez os slugs da JJ, a gente fez os slugs da Rex e a gente fez os slugs da Monster aí, ok? E são os slugs que a gente acompanhou no mercado aí e julgou sendo um dos slugs que mais representavam em nosso mercado nacional, né? Qual é a intenção? Nunca foi comparar entre esses slugs, né? Fazer comparação entre estes slugs, mas sim entender que no mercado nacional a gente tem slugs comparados aos melhores internacionais, né? Ou até melhores que estes, ok? Esse é um slug HN. Então, a gente fez os testes comparativos aí e inclusive com o chumbo HN também. Só deixar bem esclarecido, a gente vai estar sorteando então esses slugs, né? Um slug de cada aqui e enviando para o ganhador. Para participar, você tem que ser inscrito no nosso canal e levanta aquela hash, né? Robert Gun, quero slug. Ok? Digita aí nos comentários de qualquer vídeo aí e a gente vai estar fazendo sorteio aí automático pela plataforma lá, ok? Então, pessoal, assim como a gente fez vários vídeos aí de agrupamento, né? Vídeos práticos para entender qual chumbo se adapta melhor em alguns canos que a gente tem aí. A gente fez testes, né? A gente vai estar fazendo hoje, assim como já foi anunciado também, nosso critério de avaliação metrológico, né? Que é o teste da balança de precisão e com o micrômetro, né? Micrômetro digital de precisão também, de extrema precisão aí. Para a gente entender aí a padronização de cada chumbo desses, ok? Então, nesse vídeo aqui eu vou estar apresentando para vocês, em primeira mão, os chumbos slugs. A gente também fez de alguns pellets que a gente tem no Brasil aí de alta qualidade, né? A gente vai estar apresentando em outro vídeo. Então, vamos para os slugs, vamos entender aí o que que acontece, qual que foi a avaliação, qual que foi o erro máximo, a média dos erros e todos esses critérios aí que a gente levantou para avaliar os chumbos, inclusive o preço, né? Que muito interessa aí. Vamos lá? Então, pessoal, falando dos slugs da H&N, a gente fez uma avaliação desses slugs, né? Que ele se saiu dessa forma, só para explicar aqui um pouco da nossa planilha, né? Acabou mudando alguma coisa aqui. Esse aqui é a gramatura nominal desse chumbo, né? Que é o de 21 grans. E logo aqui a gente tem a gramatura média encontrada, né? Que seria, então, a real gramatura nominal desse chumbo, pelo menos nessa amostra aqui, dessa lá. Em seguida, a gente tem aqui as gramaturas encontradas, né? Em cada uma das amostras que foram realizados os testes, né? O seu erro a gente converteu aqui em módulo, né? Para a gente poder fazer uma média dos erros e entender esse erro aqui, né? Como um critério, um dos critérios. Da mesma forma, a gente tem aqui os nossos diâmetros encontrados em cada uma dessas amostras, né? O erro desses diâmetros a gente converteu aqui em módulo para a gente poder extrair também aqui a média dos erros. E este aqui, então, vai ser outro critério, né? Outro critério de avaliação. Em alguns casos, a gente tem duas ou mais gramaturas, né? Então, a gente pegou duas tabelas aqui para fazer de duas ou mais gramaturas. No caso, duas gramaturas que a gente está fazendo aqui. No caso do HN, como a gente não tem outra amostra, né? Não tem outra gramatura, eu só repliquei os dados aqui para a gente sair com o cálculo corretamente. Então, na classificação, na tabelinha de classificação, o que a gente tem? A gente extrai com uma nota, né? De cada... De cada critério desses. E a gente determina um peso para cada nota. Eu julguei como muito importante, né? O padrão da massa e o seu diâmetro. E o acabamento, no caso dos slugs, nem tanto, né? E a matéria-prima também tem seu peso, que a gente pode ajustar, né? Levando em conta aqui que cada peso de nota é igual para todas as avaliações, né? Desde slugs. No caso dos pellets, a gente acabou configurando melhor isso aqui para se adaptar, né? Nos pellets. Onde eu julguei melhor aí a questão do acabamento, né? A gente deu um peso maior para a questão do acabamento nos pellets. Ok? Mas para os slugs, todos os slugs que a gente avaliou têm o mesmo peso de nota. Ok? E por último aqui, o preço. Que eu julguei aí um peso bem baixo, né? Porque a gente tem uma diferença muito grande. E foi onde a gente conseguiu acertar melhor essa questão da avaliação. Depois vocês vão entender melhor do que eu estou falando. Em seguida, a gente também configura aqui a quantidade de slugs que vem nessa lata que a gente julgou o preço como o X, né? Para que o software, para que a planilha que consiga calcular corretamente. Então a gente tem aqui uma avaliação parcial, né? O que é a avaliação parcial? Só para vocês ficarem ligados aqui. A avaliação parcial ela não leva em consideração o preço. Apenas as avaliações dos critérios do chumbo especificamente. Ok? Aonde o chumbo da HN, né? Que é o nosso chumbo importado nesse caso, né? Que a gente está fazendo a comparação com os chumbos nacionais. Ele recebeu aqui uma avaliação de 9,65. Realmente um chumbo muito bom, né? Chumbo espetacular, né? E na avaliação final a gente, né? Levou em consideração a nota aplicada ao preço. Aonde esse chumbo caiu aqui para uma avaliação de 9,09. No final a gente faz uma média das duas classificações, né? E como a gente teve as duas classificações se tratando do mesmo da mesma avaliação então a média aqui ficou o mesmo valor de cada classificação, né? 9,09. Esse é o chumbo da HN. Agora, como eu expliquei a planilha aqui os próximos eu posso passar um pouco mais rápido. Vamos lá, então? Vamos entender o que aconteceu aqui com o chumbo slug da Monster. Vamos lá. Da mesma forma, né? A gente tirou aqui a avaliação de cada gramatura de cada diâmetro a gente fez os testes metrológicos aqui, né? E saiu com o resultado. Desse resultado surgiu uma nota, ok? E desta nota foi julgado aí com relação ao peso de cada nota, ok? A gente fez uma avaliação parcial que ele foi receber uma avaliação de 9,50 na gramatura de 18,6, ok? A nominal aqui de 18,6 e de 9,68 na gramatura de 20,08 veja bem, né? Essa aqui é a gramatura mais próxima do chumbo slug HN que tem a gramatura de 21 grains quanto menor a gramatura mais difícil de a gente conseguir uma avaliação maior principalmente para slug, né? Ok? Isso é uma característica física da produção aí realmente é difícil, né? Onde o slug da Monster conseguiu aí nessa gramatura de 20,8 uma nota de 9,68 gente pensa bem, né? Por que eu vou pagar 230 reais num chumbo importado se eu posso ter um chumbo da mesma qualidade por 60 reais? Né? Então esse é o raciocínio, né? Esse é o raciocínio que eu quero levantar aqui Ok? Fica ligado Então a gente teve aí as duas avaliações parciais, né? Que a gente conseguiu aqui 9,50 no chumbo de 18,6 foi um pouco injusto aqui com o Magno né? Com os dovos da Monster de pegar um chumbo de baixa gramatura 9,50 e 9,68 Aí colocando essa avaliação junto com o preço a gente teve 9,47 e 9,61 Ok? Fazendo a média dessas duas classificações das duas notas dessas duas classificações a gente saiu aí com a avaliação final de 9,54 Ok? Comparado aí com 9,09 do slug HN Ok, pessoal? Essa aí é a avaliação do nosso chumbo slug da Monster não é a minha opinião né? São cálculos matemáticos que estão expostos aqui classificando o slug Ok? Vamos para o slug da Rex Olha só Da mesma forma a gente teve aqui a avaliação da gramatura a avaliação do diâmetro a gente pegou duas amostras de 18 grams e a de 20 grams e saiu com a nota aqui A gente conseguiu aqui uma avaliação parcial né? Que é aquela avaliação da média somente do material somente do produto não levando em consideração o preço de 9,36 olha só no chumbo de 18 grams gente muito bom realmente excelente levando em consideração aí o preço de 60 reais numa lata de 250 unidades a gente ainda eleva essa avaliação aqui porque realmente é muito barato imagina você pagar 60 reais num slug aí que a gente acaba importando por 230 reais uma lata de 200 unidades tá ok pessoal? Então no slug de 20 grams a gente teve uma avaliação aqui parcial de 9,12 e avaliação final de corrigindo um erro de cálculo na fórmula a nota para os Lug Rex é 9,42 excelente aí o chumbo da Rex ok? é levando em consideração aqui que o chumbo em si esse aqui é uma avaliação teórica das propriedades físicas desse chumbo porém na prática o chumbo ele reage um pouco diferente então vejam lá a nossa nosso teste dos slugs na prática dos agrupamentos para entender um pouco melhor do que eu estou falando aqui slug JJ vamos lá o de 21,2 grams a gente fez a mesma avaliação onde levou em consideração as gramaturas de 12 amostras todos eles dos diâmetros desses erros e dessas médias a gente saiu com as notas de classificação do padrão de massa do padrão de diâmetro uma avaliação visual do acabamento que tem um peso característico então a gente saiu com todas essas notas e o chumbo slug da JJ ele saiu com avaliação parcial de 9,45 no 21,2 grams e outra amostragem que a gente fez do 23 grams ele saiu com avaliação parcial de 9,74 gente vamos comparar aqui de novo 9,65 do chumbo HN compensa pagar 230 reais no chumbo importado gente com certeza não levando em consideração aqui o preço o valor agregado do produto a gente saiu com a nota de 9,26 do chumbo slug JJ ok 9,49 do 23 grams e levando em consideração as duas amostragens 9,38 do slug JJ topíssimo ai gente nossos produtos nacionais a gente tem que dar mais valor fazendo isso a gente dá mais valor pro nosso bolso também né slug Freire Guerra topíssimo slug Freire Guerra também da mesma forma avaliação de 12 amostras levando em consideração o teste seríssimo que a gente faz aqui de metrologia tá pessoal o diâmetro 12 amostras também a gente saiu com as mesmas notas aqui né de padrão de massa padrão de diâmetro acabamento a nota visual aí pra acabamento e a matéria prima aí e julgando aí também o preço fizemos aí no 19,7 do Freire Guerra e de 20,7 né de gramatura de nominal de 20,7 tá ok a gente saiu aqui com a nota parcial de 9,66 vamos ver lá slug HN 9,65 compensa pagar 230 reais no chumbo HN pessoal sem chance né chumbo Freire Guerra 9,66 avaliação aí metrológica ok do chumbo de 20,7 9,49 topíssimo chumbo aí de acabamento né de de fabricação de matéria prima e tudo mais avaliação final levando em consideração o preço do chumbo 9,55 e o de 20,7 grains 9,42 né no final das contas uma avaliação aí final de 9,49 tá ok pessoal essa foi nossa avaliação dos chumbos slugs né nossa avaliação metrológica né levamos muito a sério aí quero comentar aqui que eu sou profissional também na área de metrologia tá ok então a gente tem vasto conhecimento aí são já 20 anos aí fazendo esse esse trabalho aí na indústria não de chumbos né outras variáveis né porém a gente tem aí o feeling do teste metrológico ok este é o vídeo então pessoal a gente também vai fazer mais um aí falando dos pellets tá tudo preparado lembrando aí do nosso sorteio aqui no canal dos mil inscritos se você não é inscrito se inscreva e levanta a hash lá Robbergan quero slug tá ok um forte abraço e até o próximo vídeo valeu tchau tchau